E hoje nós temos a condição de regulamentação de todas as terras do estado de Rondônia com preço acessível a todos aqueles que são proprietários que já pagaram um preço muito alto aqui no estado de Rondônia por desbravar essa região que lamentavelmente teve muito sofrimento. Então o deputado Luscosquini realmente está de parabéns e quem ganha com isso é a população do estado de Rondônia.